Eu não te quero mais Todo sofrimento que você me fez Eu já chorei demais, agora é sua vez Tá chorando, tá, tá sofrendo, tá Vai ter que pagar Se deu meu valor, a meu grande amor Sozinha vai ficar Tá sofrendo, tá, tá chorando, tá Vai ter que pagar A meu grande amor Sozinha vai ficar E pra cantar comigo O meu amigo, meu irmãozinho, Everton Silva Ei, naval, é todo dia Solta a voz, Everton Silva Só pra me fazer sofrer, encontrei minha frente Você foi passar E a triste amargurada afogava minhas mágoas Na mesa de um bar Agora arrependida você quer voltar Eu não te quero mais, você vai pagar Por todo sofrimento que você me fez Eu já chorei demais, agora é sua vez Tá chorando, tá, tá sofrendo, tá Vai ter que pagar Se não deu valor, meu grande amor Sozinha vai ficar Tá chorando, tá, tá sofrendo, tá Vai ter que pagar Se não deu valor, meu grande amor Sozinha vai ficar Arrocha, arrocha Eita, pau Arrocha, Everton Silva Fica baixinho, fica baixinho, fica baixinho, vai Tá chorando, tá Tá sofrendo, tá Vai ter que pagar Se não deu valor, meu grande amor Sozinha vai ficar Tá chorando, tá Tá sofrendo, tá Vai ter que pagar Se não deu valor, meu grande amor Sozinha vai ficar Eita, pau Obrigado, meu parceiro Everton Silva Obrigado pela sua presença É um prazer imenso, é um prazer imenso estar aqui Participando desse DVD maravilhoso Você tá de parabéns Todo mundo que tá de parabéns RS Produções Vai ter que pagar E caro O nome dessa canção se chama O Troco E aí E aí Obrigado.